Se o auditório está cheio, é hora de começar o evento. E aqui nós vamos tratar da principal atuação do sistema CFA-CRAs, a fiscalização. De fato, é um dos maiores, dos principais eventos que nós realizamos dentro do nosso sistema. O ENAF, não tenha dúvida, é o pontapé inicial para que todas essas ações possam ser feitas de maneira conjunta harmônica e que efetivamente elas tragam resultado para fortalecer a nossa profissão e o nosso sistema. Realizado na capital federal, o Encontro Nacional de Fiscais dos Conselhos Federal e Regionais de Administração tratou, entre outras questões, do engajamento das equipes em prol do crescimento da profissão, a atualização sobre a fiscalização profissional e a habilitação legal por meio das concessões de registro a pessoas físicas e jurídicas e do combate ao exercício ilegal da área. Para o presidente do CFA, Mauro Creutz, o ano de 2020 terá ainda mais protagonismo na atividade fiscalizatória em todo o Brasil. É o momento de dar uma demonstração para a sociedade e para o nosso sistema de que este ano é o ano da fiscalização, do registro e da cobrança da dívida ativa. E esse encontro demonstra a afirmação, a assertividade do CFA em realmente se debruçar sobre isso de forma assertiva, proativa e absolutamente profissional, no sentido de legalizar plenamente o exercício profissional. Mas quem acha que o evento se limitou a palestras está muito enganado. A programação do ENAF permitiu também o debate entre os fiscais dos regionais, a apresentação de cases de sucesso em diversos segmentos e o alinhamento da Câmara de Fiscalização e Registro do CFA com os 27 conselhos regionais de administração. A gente conseguiu organizar um evento da forma que a gente concebeu o ano passado. Primeiro, no começo do ano, porque a gente tem que começar o ano com o gás todo e pensando na missão principal do sistema CFA-CRA, que é fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão. E o outro grande mérito desse evento de hoje é que, além de ser no começo do ano, a gente conseguiu juntar todas as peças ou todos os agentes envolvidos na questão da fiscalização. Todo mundo comprometido, alinhado e sensibilizado para a importância da fiscalização, para o destino do sistema CFA-CRAs. A padronização das atividades fiscalizatórias e gestão de condomínios também foram destaques ao longo dos dois dias de ENAF. Quem participou do encontro aprovou a programação. A gente sempre vem ao encontro aqui do ENAF, que é o Encontro Nacional de Fiscalização, aprender. Não só aprender, mas também ouvir as experiências dos nossos colegas, porque são eles que, digamos, no dia a dia a gente pode nos socorrer, vamos dizer assim, de certa forma, porque às vezes eu me pergunto até eles como é que estão fazendo certo procedimento nesse tipo de fiscalização. O que é que vocês fizeram quando vocês falaram que atuaram dessa forma num outro tipo de fiscalização, já que a gente fiscaliza pessoas físicas e jurídicas? É um evento que transforma e valoriza a profissão. É um evento que tenta agregar valores. É muito importante essa troca de conhecimento de fiscais, de todos os estados, e até em prol da própria sociedade, na defesa da sociedade. Durante o evento, o CFA assinou um acordo de cooperação técnica com o Grupo Ser Educacional, que visa oferecer cursos de pós-graduação voltados para as áreas que fazem parte do Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA-CRAs. A parceria é uma das novidades para este ano. Foi um acordo muito importante para todos os administradores, porque, na realidade, eles vão proporcionar cursos de pós-graduação em nível nacional, ou seja, em todo o Brasil. Então, após essa especialização, com certeza, nós teremos profissionais de destaque no cenário profissional do Brasil. A importância dessa parceria é, por meio da oferta da pós-graduação, com emenda e conteúdo programático, visando o Programa de Formação de Certificação do Administrador é levar ao aluno de pós-graduação não só um título de pós-graduação, mas um conteúdo específico, que ele fique preparado para fazer o exame do programa e ser aprovado. A nossa expectativa com esse programa é muito boa, acreditamos muito, por isso firmamos esse convênio. Todos os detalhes sobre o ENAF, você também pode conferir em cfa.org.br.